Beterraba Beterraba é historicamente um dos vegetais mais utilizados na gastronomia em todo o mundo. Hum, muito saboroso! Ajuda na limpeza, desintoxicação do organismo, fortalecimento do sistema imunológico, combate anemias relacionadas à falta de ferro, manutenção dos tecidos cerebrais, auxilia na formação dos ossos, regula as funções musculares e nervosas, previne problemas no braço e no fígado, promove descongestionamento das vias urinárias, ajuda na produção de glóbulos vermelhos e estimula a concentração. Muito obrigada pela atenção! Até a próxima! Inshallah 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 Inshallah